Música Chegamos hoje ao oitavo dia da novena a São João Paulo II, ele que lá no céu intercede por nós para que cada dia o nosso amor a Deus aumente e assim nós saibamos viver no caminho de Jesus. Abrir as portas do nosso coração ao Cristo, ao Cristo que quer nos ensinar o que é o verdadeiro amor. Rezemos este oitavo dia de nossa novena, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse São João Paulo II Os verdadeiros discípulos de Cristo têm consciência de sua própria fragilidade. Por isso, colocam toda a sua confiança na graça de Deus que acolhem com coração indiviso, convencidos de que sem Ele não podem fazer nada. O que os caracteriza e distingue do resto dos homens não são os talentos ou as disposições naturais. É sua firme determinação em caminhar sobre as pegadas de Jesus. Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja, que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto, para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Intercede pelos pedidos que te apresentamos nesta novena. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faze descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim nós rezamos agora o oitavo dia da novena a São João Paulo II. Amanhã vamos concluir essa novena. Continuemos na fidelidade. A oração nos fortalece. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.